Música Mas tem a questão tática, a questão também de você buscar, vai, vai, Dinei. Vamos ver esse lançamento, fechado, teve a chance, o Corinthians toca de cabeça! Cauê! Gol! Gol do Corinthians! Cauê! Pela primeira vez, titular! Vem o Otero, são quatro do Corinthians, se projeta, Piton tá com ela, vai entrar na área, cruzamento feito, Cauê bateu! Gol! Gol! Gol do Corinthians! Cauê pra fazer o segundo, é a molecada do Timão em campo! Cauê não perdão, é o segundo do Timão! Música 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 Música